Ao Senhor nosso Deus, por mais esta oportunidade, a Ele toda a honra e toda a glória, agradecer também ao Pastor Manuel por uma vez mais me confiar o púlpito da sua Igreja e agradecer aos irmãos pela paciência que uma vez mais vão ter que dispensar para mim nesta noite. Gostaria queridos, juntamente com os amados irmãos, abrir as Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6 e nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo 25 até ao 34 e o tema é vencendo a ansiedade. Vivemos num mundo ansioso, mas que o Senhor nosso Deus tem remédio para a ansiedade, não é? Então, Mateus 6, 25 a 34, diz assim a palavra do Senhor Senhor, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que aveis de comer ou pelo que aveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que aveis de vestir. Não é vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem as juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vesteu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas essas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Ao Senhor, a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos pelo Teu povo aqui reunido nesta noite, Senhor. Fala connosco. Senhor, nós sabemos que o mundo vive apavorado, mas em Ti, Senhor, está a tranquilidade. Em Ti está a paz. Em Ti está o descanso. Em Ti está a solução para todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos a descansar em Ti, Senhor. Fala tremendamente ao nosso coração hoje. E que nós possamos, Senhor, pôr a Tua Palavra uma vez mais em prática na nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a Igreja do Senhor disse? Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Queridos, pregar a Palavra de Deus é algo de uma responsabilidade extraordinária e se torna um pouco mais difícil quando nós estamos pregando a Palavra do Senhor e temos à nossa volta conhecedores da Palavra de Deus. Eu quero dizer para os amados irmãos que a sociedade em que nós vivemos ela está passando por momentos conturbados da sua história. Estamos enfrentando crises provenientes de vários horizontes. Crise económica, crise moral, crise espiritual, crise familiar, crise de valores, a percepção do certo e do errado. O medo do amanhã, queridos, está consumindo a mente de muita gente ao ponto de muitas vezes deixarem para trás aquilo que deveria ser prioridade na vida e correrem atrás daquilo que eles acham ser a garantia do futuro. Estamos vivendo isso. O material, queridos, ele tem-se sobreposto ao espiritual. E quando nós lemos um versículo anterior à passagem que eu li o versículo 24, o Senhor Jesus diz que não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Precisamos nos definir qual nós vamos escolher. Não dá para servir Deus e servir o mundo ao mesmo tempo. Não dá para servir as coisas de Deus e servir às coisas do mundo ao mesmo tempo. Jesus nos pede para definirmos. Temos que, como cristãos, tomar uma posição firme o que é que nós realmente vamos seguir. Deus ou mamão? Ou Deus ou as coisas do mundo? e queiramos ou não, queridos, esta é uma doença, se assim poderemos chamar, uma doença que, infelizmente, tem afetado alguns que se dizem ser seguidores do Senhor Jesus. Será que estou falando de mais? Será que estou falando algo que não está acontecendo hoje, que não é realidade? na vida de muitos que se dizem ser seguidores de Jesus. Mas quando nós examinamos as escrituras sagradas, quando nos deparamos com algo que é extraordinário, querido, é que a minha vida, a sua vida, o meu futuro e o seu futuro, o meu amanhã e o seu amanhã não está sobre o meu controle, não está tampouco no meu esforço, não está nas mãos daquele que pensa poder fazer algo, mas está nas mãos daquele que tem controle sobre a minha e sobre a sua vida, sobre aquele que soprou o fogo da vida em mim e em você. Ele tem o controle e Paulo, queridos, um experiente homem de Deus, que conhecia bem a Deus, que teve um relacionamento extraordinário com Deus, sabe, muitas vezes nós precisamos é conhecer melhor a Deus, precisamos conhecer melhor aquele que realmente tem a nossa vida na palma das suas mãos. Paulo conhecia bem a Deus, ele nos dá um conselho extraordinário que ainda funciona hoje em momentos de crise, ainda funciona queridos, está lá em Filipenses capítulo 4 verso 6, ele diz assim, não estejais inquietos, não estejais preocupados, não estejais com medo do futuro, por coisa alguma, olha, não estejais preocupados por coisa alguma, antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, e mesmo no momento da crise, serem agradecidos, dá graças ao Senhor, porque ainda estamos aqui, porque ainda temos vida, porque Deus ainda nos tem preservado, com ações de graças, e Pedro também nos incentiva, olha o que Pedro diz, lança, não fiques com a preocupação, não quer resolver as coisas sozinho, lança sobre Ele, as tuas ansiedades, por quê? Porque Ele tem cuidado, Ele continua cuidando, Ele está no controle da nossa vida, Ele tem, vai continuar cuidando de mim e de você, este é o Deus que eu e você servimos, não é um Deus qualquer, e sabem queridos, orar, suplicar, lançar sobre Deus, é o que geralmente o ser humano faz, quando está preocupado, quando está passando na crise, quando está passando por problemas e precisa da ajuda de Deus, e Paulo e Pedro nos ensinam isso, o Senhor Jesus também nos ensina, é o que realmente e geralmente nos ensinam também os líderes e os professores da escola domenical, é ou não é? Nós temos queridos a teoria, nós conhecemos bem a teoria, sabem no que nós falhamos queridos? Eu não sei se os irmãos falham, mas eu falho, na prática, a teoria eu sei, mas na prática que eu às vezes falho, conhecemos bem a teoria, querido, mas nem sempre conseguimos entregar tudo nas mãos do Senhor nosso Deus, entregar tudo nas mãos do Senhor, quer dizer que nós confiamos plenamente nele, o problema é que nós confiamos quando tudo vai bem, não é? Quando a conta está alta, quando os números na conta estão altos, graças te dou Senhor, eu confio plenamente em ti, agora queridos, confiar em Deus como foi cantado aqui, quando tudo falha, quando olhamos à nossa volta e já parece que não vemos solução, quando a dispensa já só tem lá as parteleiras, aí sim, aí nós precisamos pôr na prática aquilo que realmente a palavra do Senhor nos ensina, ele diz eu estou no controle das vossas vidas, as vossas vidas estão nas palmas da minha mão, aí sim queridos, aí nós vamos ser verdadeiros crentes, agora com base no texto bíblico que lemos, gostaria juntamente com a amada igreja neste lugar observar algumas características pelas quais o homem e a mulher que tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, eu vou frisar de novo, como o Senhor da sua vida, os irmãos sabem o que quer dizer Senhor? Ele é que manda, a vida está a entrega a Ele, Ele faz o que quer, como quer e quando quer da minha vida, aquele que tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, não se deve preocupar, e agora o irmão diz assim, mas como não me vou preocupar, em primeiro lugar, os detalhes da sua vida, eles devem ser confiados ao mesmo Deus, que suprou vida em você, versículo 25, diz, não é a vida mais do que o mantimento, não é a nossa vida mais do que o mantimento, Jesus nos convida a olhar com atenção, o amor e o cuidado de Deus no mínimo detalhes da vida, sabe, naqueles detalhes mínimos, e Jesus ao falar, Ele diz assim, olha, comida, bebida e vestimenta, na ótica de Jesus, na visão de Jesus, são coisas tão pequenas, comparadas com aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, no presente e no futuro também, e aquilo que Ele tem preparado, queridos, é coisa grande, se não vejamos no presente, o ar que nós respiramos, quem dá? Alguém vive sem ar? o ar que nós respiramos é Deus quem dá, a saúde que nós temos, nós temos que dar muitas graças ao Senhor por nós termos caminhado e chegarmos a este lugar nesta noite, a saúde, a proteção, se chegamos até aqui ou temos vivido até hoje, é a poderosa mão do Senhor sobre a nossa vida, o amor manifesto, dando a salvação da nossa alma, o amor de Jesus, Ele se ofereceu, e a Bíblia dizendo nós inimigos de Deus, mesmo assim, Ele fez essa obra para mim e para você e ainda para o futuro a promessa gloriosa de uma eternidade com Ele, eternidade com Jesus na presença dEle, queridos, quando nós olhamos tudo isto, não podemos em circunstância, em circunstância alguma, duvidar também da provisão de Deus, aquele que protege, aquele que dá saúde, aquele que nos dá o ar para respirar, aquele que se ofereceu para nos salvar, aquele que tem uma mansão para eu e você morar, Ele não vai prover também para mim e para você? Vai ou não vai? Ele é um Deus de provisão, é ou não é? Claro que eu não estou aqui incentivando ninguém a ser preguiçoso, tenho que frisar isso, mas o Deus a quem nós servimos é um Deus de provisão também, precisamos deixar focar os problemas, queridos, nós focamos demasiado o problema, nós precisamos deixar focar o problema e olhar mais para a grandeza e o amor do Senhor nosso Deus, porque só olhando é que conseguiremos ver Deus agindo na e em favor da nossa vida, temos que focar mais Deus, a grandeza de Deus, em segundo lugar, precisamos conhecer o valor que Deus nos dá, versículo 26, não é? Versículo 26 diz, não é a vida, aliás, não tendo vós muito mais valor do que elas, precisamos, queridos, conhecer mais e melhor o valor que Deus nos dá, geralmente estamos correndo atrás de reconhecimento de outras pessoas, estamos correndo atrás de auto satisfação, dizer eu sou o reconhecido, eu sou o senhor fulano de tal, é do ser humano, mas eu vou dizer para você que na verdade nós já somos apreciados, nós já somos reconhecidos e muito por quem realmente interessa, Deus, o nosso Criador, aquele que nos tem sustentado, o nosso Salvador, aquele que tem tudo preparado de bom para mim e para você, eu já sou reconhecido, você já é reconhecido, para ele nós temos muito valor, sabem queridos, às vezes se eu vai eu devia ter nascido com os pais ricos, ou então eu devia ser filho de um presidente, eu vou dizer para você, você é filho realmente de um pai rico, eu e você somos filhos do pai, do dono do ouro e da prata, vou dizer ainda para você, você e eu somos filhos do maior monarca de todos os tempos, somos filhos do rei dos reis e do senhor dos senhores, nós já somos reconhecidos, para ele nós temos valor e muito valor, e queridos quando ele fala neste ensino na lógica de Jesus, se temos valor e o pai cuida ele cuida quem tem valor, quem é apreciado para ele, se ele cuida eu vou dizer para você certamente ele vai prover o necessário, o necessário chega, para mim chega, quando ignoramos o valor de Deus, confiamos menos nele e corremos um risco tremendo, é que achamos que tudo depende de nós, e a Bíblia Sagrada queridos, ela nos ensina uma coisa que é extraordinária, que diz assim, sem ele posso ter ajuda, sem ele nada posso fazer, sem ele nada podemos fazer, quando nós achamos que tudo depende de nós, a ansiedade é o sintoma, sabe de que queridos? Da falta de confiança sem Deus é ou não é? E nós precisamos confiar mais no Senhor mas eu vou dizer para você uma coisa queridos é que Deus ele tem promessas extraordinárias para mim e para você se não vejamos ele promete não te abandonar promete ainda estar com você todos os dias promete ainda lutar por você promete ainda quando passar pela água te puxa para cima diz ainda quando passar pelo fogo ele te vai proteger diz ainda quando passar pela luta é ele que peleja por você e por mim também quando passar pelo vale da morte ele diz que vai estar lá comigo e com você diz ainda que se a tua família te abandonar ele jamais te vai abandonar ele é o amigo mais chegado é aquele que ama você de verdade e me ama a mim queridos quando nós olhamos para estas extraordinárias promessas do senhor a pergunta que vem à nossa mente é preocupação para que ou se não vem deve dizer preocupação para que se eu tenho promessas extraordinárias para mim na palavra do senhor nosso Deus eu vou dizer você tem muito valor para Deus senão Jesus não teria morrido em seu lugar Jesus não teria morrido no nosso lugar queridos agora tenho um pequeno por menor um pequenino é muito pequenino que eu vou falar agora o senhor nosso Deus não comparte a vida de ninguém com outros entenderam o que eu disse ele quer que você entregue a sua vida incondicionalmente a ele sem restrições um pai que cuida ele quer que o filho confie nele que entregue tudo para ele sabe é a casa é o trabalho é a família e é carteira também carteira é um problema queridos eu não vou falar nisso agora não está na mensagem não vou tocar mas Deus quer que nós entreguemos tudo para ele para ele poder cuidar de tudo na nossa vida é preciso entregar tudo para ele realmente terceiro lugar precisamos entender que as circunstâncias da vida não estão debaixo do nosso controle versículo 27 o senhor jesus diz assim e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um cómodo à sua estatura queridos a nossa vida as circunstâncias elas não estão debaixo do nosso controle existem situações que nós não podemos mudar não há como o cómodo eu sei que os irmãos são bem estudados nisso sabem bem o que é o cómodo mas eu vou falar muito rapidamente o cómodo era uma medida equivalente a 45 centímetros que segundo alguns estudiosos se aplicava tanto para a estatura como para a extensão da vida seja qual for a sua aplicação a afirmação de jesus aqui é poderosa jesus diz assim olha a ansiedade ou a preocupação não pode acrescentar nada a altura idade ou a extensão da vida de uma pessoa noutras palavras não vai mudar as circunstâncias não tem como mudar as circunstâncias o que muda as circunstâncias querido eu vou falar agora é a minha atitude de entrega aquele que tem poder para mudar as circunstâncias por isso é que o apóstolo paulo diz lança sobre ele não te inquietes aliás é pedro que diz paulo diz não te inquietes Jesus Jesus está de braços abertos esperando por mim e por você sabe o que é que ele está dizendo queridos filho quando deixas de te queixar aos outros e vens a mim sabem queridos nós temos uma capacidade eu acho que todos temos quando há algo que está passando nós vamos e vamos levar essa situação para o que nós achamos que é o nosso amigo mais chegado mas eu vou dizer para você e não está mal é bom é saudável nós termos alguém com quem nós possamos desabafar com quem nós possamos falar mas esse amigo querido quase sempre não tem o poder nem a solução para resolver os nossos problemas mas Jesus tem e ele diz lá em Mateus capítulo 11 verso 28 vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei eu tenho a solução para o teu problema para a circunstância da vida em quarto lugar e eu vou avançar meus amados precisamos entender que Deus conhece as nossas necessidades Deus conhece versículo 31 e 32 parte da ansiedade é causada por uma tendência queridos que nós temos a imitar o mundo e agora os irmãos dizem mas o que é que tu queres dizer com isso Jesus faz uma declaração bastante dura e como é que Jesus compara os ansiosos ele os compara aos que não tenham fé em Deus está lá no versículo 30 a realidade é que queiramos ou não nós muitas vezes temos essa tendência as coisas não acontecem e nós vamos procurar pelos nossos meios e através daquilo que nós podemos resolver os nossos problemas outra coisa queridos que nós vemos é que vivemos num mundo em que o verbo ter é o mais conjugado o verbo ter é o mais conjugado ter é sinónimo de prosperidade que traz no entender das pessoas felicidade bem não ter é ser infeliz e isso traz ansiedade mas sabem queridos Jesus nos desafia a nadar contra a lógica isto é que é extraordinário nos ensinos de Jesus é que a lógica do mundo não funciona na lógica de Deus e Jesus ele nos desafia a nadar contra a lógica nos ensinos do mestre o verbo a ser conjugado não é ter mas é ser mas é ser é ser a pergunta queridos não é o que eu tenho ou o que você tem mas sim o que você é e Jesus diz para aquela multidão a quem ele estava ensinando vocês são filhos de Deus aqui muda vocês são filhos de Deus Jesus diz assim vosso pai sabe bem o que vocês precisam noutras palavras vocês não estão esquecidos nem abandonados é isso que o senhor Jesus diz vocês não estão esquecidos nem abandonados nós temos um pai que cuida dos seus filhos querido quanto mais acreditamos disto menos ansiosos e preocupados ficamos e eu gosto daquela afirmação do salmista lá no salmo 37 versículo 25 é realmente um versículo de confiança plena no senhor nosso Deus ele diz assim olha foi moço e agora sou velho já passei o meu tempo já vivi uma vida mas o salmista diz assim eu nunca vi eu nunca vi desamparado o justo sabe quem é o justo querido é o que ama a Deus é o que tem a sua vida na presença de Deus é o que busca a direção para a sua vida em Deus é aquele que depende de Deus isso é o justo e o salmista diz olha eu nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão sabe pela sua fidelidade ao senhor a sua família vai ser abençoada também seja fiel seja fiel ao senhor porque pela sua fidelidade a sua família vai ser abençoada também eu vou dizer uma coisa queridos e isso já se tem passado na minha vida podemos não ter aquilo que queremos mas aquilo que necessitamos o senhor nos vai dar você tem fé nisso você acredita nisso o senhor vai prever queridos quinto lugar precisamos definir as nossas prioridades está no texto versículo 33 buscai primeiro mas mas é uma condição querem ser abençoados querem ver a mão de Deus operar buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas precisamos definir as nossas prioridades como cristãos queridos eu estou terminando a pergunta é como anda a nossa escala de valores de prioridades será que o reino de Deus e a sua justiça estão em primeiro lugar na nossa vida ou será que outras coisas têm tomado o nosso tempo que deveria ser passado na presença de Deus como estão as nossas prioridades precisamos reavaliar e perceber se realmente Deus está em primeiro lugar se temos amado ao Senhor acima de todas as coisas agora a pergunta é o que é realmente importante para você pessoas metas desejos posições estabilidade financeira ou Deus que promete abençoar você e suprir as suas necessidades o que é mais importante é para quando você for hoje para a cama antes de adormecer pensar levar diante de Deus ser um bom pensador o que é a minha prioridade o que tem sido a minha prioridade como cristão até hoje para concluir queridos precisamos aprender a viver um dia de cada vez cristão precisa aprender às vezes nós sufocamos a nossa vida quando na realidade nós devemos como cristãos como filhos de Deus aprender a viver um dia de cada vez versículo 34 muitos vivem pré-ocupados ou seja vivendo as tensões do futuro e nos esquecemos de viver plenamente hoje nós precisamos viver o hoje eu vou dizer para você querido viva hoje e deixo amanhã nas mãos do Senhor nosso Deus viva hoje viva hoje na presença de Deus faça a vontade do Senhor nosso Deus e deixo amanhã a Bíblia diz que amanhã basta o mal a cada dia lá o o sábio Salomão em Provérbios diz que nós não temos a capacidade de saber o dia de amanhã então vamos viver o hoje o hoje na presença do Senhor nosso Deus Fique satisfeito com aquilo que o Senhor tem feito por você se você fizer um exame à sua vida vai reconhecer que Deus tem feito muito tenho não tem meus queridos e eu vou dizer para você enquanto aqui estivermos Deus vai continuar fazendo vai continuar mudando circunstâncias vai continuar mudando situações vai continuar abençoando veja a mão de Deus agindo em seu favor através das mínimas coisas aquelas coisas pequeninas do dia a dia que tem ali a mão preciosa do Senhor nosso Deus é ali é ali que nós vemos claro que Deus é um Deus grande e faz grandes coisas mas como cristal nós temos que ver o agir de Deus nas pequeninas coisas na nossa vida e Deus tem feito querido seja mais agradecido é um conselho que eu dou e serve para mim também vamos ser mais agradecidos ao Senhor nosso Deus aprenda a descansar mais em Deus e a conhecê-lo mais precisamos conhecer mais o Deus a quem nós servimos sabe o salmista lá no salmo 46 o verso 10 apartado diz assim aquietai-vos aquietai-vos e sabei que eu sou Deus aquietai-vos tranquilizai-vos porque eu ainda estou no controle da vossa vida vacilar 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 só vai-nos por doentes e o Senhor nosso Deus não quer que nós fiquemos doentes aquietai-vos e sabém que o Senhor ainda continua no controle e eu vou dizer uma coisa mais Ele vai continuar no controle vai vai continuar no controle enquanto nós estivermos aqui no controle da nossa vida e faça esta oração queridos uma oração pequena concede-me Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar há circunstâncias que eu e você não podemos mudar coragem para mudar as que eu posso porque às vezes queridos precisamos de um empurrãozinho de Deus que o Senhor realmente nos dê a coragem para mudar aquilo que está ao nosso alcance e sabedoria para distinguir o que está ao meu alcance ou não reconhecermos aquilo que nos ultrapassa e o que nos ultrapassa queridos é entregar nas mãos do Senhor aquilo que eu não posso fazer eu sirvo a um Deus que pode fazer vivendo um dia de cada vez desfrutando um momento de cada vez na presença do Senhor nosso Deus isto é o que o Senhor Jesus ensinou e quis falar para nós hoje ansiedade não resolve o que resolve queridos é a confiança o que resolve é a confiança naquele que tem a nossa vida na palma das suas mãos irmãos creem nisso vamos ficar de pé maravilhoso Deus continuamos Senhor glorificando o teu nome te agradecemos pela tua palavra Senhor nos ajuda a vivermos um dia de cada vez aprimarmos Senhor pelo teu reino pela tua presença na nossa vida nos ajuda a ter um compromisso maior contigo Senhor uma fidelidade sem precedentes ó Pai nos ajuda nos ajuda a confiar mais em ti e a descansar nas promessas maravilhosas do Senhor nosso Deus muito obrigado pela tua palavra Senhor 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 pelas famílias que estiveram aqui nesta noite pelo nosso pastor pelo ministério desta igreja continua falando conosco Senhor e que nós paremos para ouvir para ouvir a tua voz Senhor continua com esta igreja e com as nossas vidas nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia Glória a Jesus maravilha que benção é nós termos um Deus tão poderoso amém amém